Enquanto eu farmo o meu PVE aqui, nós vamos para a sétima edição do NamePlayResponde Onde eu faço um post na aba comunidade e eu vou responder perguntas dessa aba comunidade nesse vídeo Então se você curtiu a vibe desse vídeo, mais ou menos uma vez por mês eu posto lá na aba comunidade Vocês aqui inscritos do canal, que curtem o canal também, participarem de um vídeo Bem-vindos, galera dos Amazonas, é mais vídeo do canal do NameSanthia Awakening Porque hoje nós vamos para a sétima edição do NamePlayResponde Eu espero que vocês curtem a vibe do vídeo, esse vídeo um pouquinho diferente do tradicional Falando um pouquinho de várias coisas onde vocês escolheram e não eu, beleza? Tá, eu escolhi algumas perguntas, lógico, né? Mas vamos lá, começando agora para a primeira pergunta Diego Portela mandou Não sei se dará aderência ao tema, mas meta de seis meses atrás versus meta atual, há chances de sucesso? Com certeza sim, inclusive eu já fiz vários gameplays com Shura mais mil, por exemplo Mas óbvio que esses metas são um pouquinho mais obsoletos comparado aos metas atuais Contanatos, Cano, Milo Divino e por aí vai Dá para jogar, mas é um pouquinho mais difícil Mas com uma boa estratégia, dá sim Inclusive eu vou deixar um vídeo indicado de algumas lutas onde tem metas antigos Onde eu estou utilizando aqui para vocês Uma formação sem SS, inclusive O Bruno mandou Nem tudo bem? Pergunta sobre os futuros banners específicos para os cavaleiros de ouro de armadura divina Qual você gostaria mais que virasse metas se pudesse escolher? Para mim, o Aldebaran, ele merece, coitado O Aldebaran é um pouquinho estranho, podemos dizer Mas isso é até mesmo no desenho Provavelmente os futuros metas e o que a empresa deveria também focar Seria os cavaleiros mais raspados Ou até mesmo fazer uma enquete, né? Onde os próprios jogadores poderiam escolher aí Quais seriam, tipo assim, ah, dos 12 cavaleiros Iremos tirar o Ayori Divino, obviamente Dos 11 cavaleiros, quase que vocês curtem mais E aí tentar fazer esse personagem top Mas isso é relativo, já que sempre o próximo personagem Tende a ser melhor do que o anterior, né? Então isso provavelmente não deverá acontecer Guilherme Silva mandou Nem você acha que os ranqueados deveriam ser melhor aproveitados Tipo o Yogi Skilla? Com certeza, eu já falei isso em várias vezes Aqui no canal, em outros tópicos Enfim, eu acredito que sim, tinha que ter um balanceamento Inclusive eu pretendo falar Fazendo um vídeo falando somente Sobre isso, da importância de termos Tanto classe A, classe B Voltados para o meta também Mas a estratégia da EGT, né? Financeiramente falando A galera só tem que jogar com S e SS E é por isso que ela ignora esses personagens Mas vamos mostrar meu contra-argumento Em algum vídeo futuro Paulo Guimarães mandou Falando aí, quantas gemas aproximadamente Temos que usar para pegar Um classe S por fragmentos A média fica entre 350 gemas avançadas A 450 gemas avançadas Num banner de 7 dias, tá certo? Se for um banner de 14 dias, por exemplo Vai diminuir Isso dando 40 diários Pretendo fazer um vídeo também Falando sobre Dicas de como você Reduzir a quantidade de gemas avançadas Que você gaste Para pegar algum banner específico Eu já tenho aqui E roteiro, né? Já escrito Só falta mesmo gravar E postar para vocês Mas é entre 350 a 450 Isso dando 40 dias diários Beleza? Reforço também É muito importante Que você não gaste todas as gemas No primeiro dia Que aí aumenta Para uma faixa de 500 gemas Mais Olha a diferença que dá Só de você ter que adiantar Talvez o banner por 6 dias E jogar umas 100 gemas fora O Enzo mandou Qual é o sentido da vida? Viver bem Só tem que descobrir como viver bem O Alexandre mandou Você acha que o sistema de ranking Precisa ser reformulado? Faz meses que estou preso No ranking prata barra ouro Pois todos os meses O ponente são nível alto de platina Dá até para vencer Mas é impossível escalar ranking desse jeito A diferença de ranking é muito alta Então, o ranqueamento do jogo Ele é... A moda do mercado Podemos dizer assim O ranqueamento é pareado Conforme o nível de conta Que você tem Então mesmo o cara Esteja lá no nível platina Mas ele tem um nível de conta Mais ou menos igual ao seu Ele vai enfrentar O nível de ranking igual ao seu E você não enfrenta Por exemplo, o nível ouro Dois elos acima Ou dois elos abaixo Você enfrenta no máximo Um elo mais Um elo menos Tá certo? Não fica tão excrepante assim Acontece de você enfrentar Uma galera muito mais forte Que você Caso seja um jogador Que não jogue sempre Por exemplo O cara é um nível lendário Mas ficou um mês sem jogar E ele tá subindo de ranking Aí você vai pegar Esse jogador esporádico Mas normalmente Você vai enfrentar A galera que é do seu nível Se você está muito acima Do seu nível Por exemplo Você é uma conta ouro Mas subiu pra uma conta platina Aí você não vai aguentar Porque você vai ter que melhorar Aí os seus personagens Pra chegar no nível platina Que é mais ou menos O que está acontecendo Na sua conta Você tá naquela parte De transição do ouro Pro platina Por exemplo Tô com frio mandou Nem você acha Que tem um personagem Que não pode ser cauterado Não Todos os personagens São cauterados Tá certo? E não faria muito sentido Não ter um personagem Que não seja cauterado também Porque Se ele fosse bom Ele seria quebrado Então todo personagem Tem que ser cauterado Se não seria um personagem chato Todo mundo queria ter Todo mundo vai querer usar E aí vai ficar chato Por isso Que a Artescent Tem cuidado nessa parte Na hora de desenvolver Algum personagem E caso a galera Ache ele muito quebrado Como foi o lançamento Do Thanatos Por exemplo Ou até mesmo Do Cano Sempre eles preparam Algum próximo personagem Pra cauterar Aquele que está quebrado Pedro Santos mandou Por que Nem e não Jefferson? Porque Nem é muito mais curto Muito mais fácil Decorar Muito mais fácil Descrever Muito mais fácil De achar Só mais Nem Do que Jefferson Pra quem não entendeu É porque o meu nome É Jefferson E não Nem Pra quem achava Que meu nome é Nem O Alonny mandou Nem Quanto tempo de vida Você acha Que o Saint Seiya Tem muitos anos Na verdade Só que ele não é um jogo Mais com hype Da mesma forma Que temos o Free Fire Temos o Guild All Links Summoners War Call of Duty Por exemplo É um jogo Que vai ficar com a sua fanbase Aí jogando Por muito tempo E ele só acabaria mesmo Se lançasse Algum outro Cavaleiro Do Zodíaco Mais da hora Ou algum outro jogo Com a mesma vibe De RPG de turnos PvP Igual ele tem hoje Tá certo? Enquanto não existe Algum outro jogo Pra concorrer De nível de PvP Que seja mais legal Que atualmente Não encontrei nenhum Acho bem difícil Além de Pelo menos A galera brasileira Curtir pra caramba Cavaleiro do Zodíaco E referente A lançamento de personagem Eles tem Pra lançar personagem Por uns 5 ou 6 anos Já que eles lançam Um personagem por mês Então imagina Quanto tempo Que isso deve demorar Isaías Pereira mandou Por que os Youtubes De Sensei Awakening Sempre usam Em suas Thumbs Imagens de Filhas Franquias Filhas CDZ Ou personagens Que não existem No game Pra chamar atenção Pra fazer uma capa bonita E é totalmente Estratégico Tá certo? Se aquele personagem Vai chamar alguém Pra clicar Por que não fazer? A importância da capa É que a galera Goste da capa E clica no vídeo Tá? Fica uma dica aí Tiago Ramon Mandou Nem você acha que As cartas S Lançadas no início Do game Merecem uma alteração Para equilibra-las Com as recentes Que estão sendo lançadas Tem o Cloth Repair Ou Despertar Armadura Para balancear Novamente E eu acredito Que não São poucos personagens Que são realmente Desbalanceados Se você pegar Um Milo Normal Um Shura Dá pra jogar Com eles De boa Inclusive Tem personagens Tipo o Faraó Que foi lançado Depois Vaiacos Que pra mim É pior do que O Milo Clássico E até mesmo O Shura Tá? Então Não precisa De um balanceamento Precisa mesmo De alguma Estratégia adicional Inclusive Agora Artemis Vai bufar Bastante O Milo Clássico Vai ser bem Da hora Usar Milo Clássico Com Artemis E eu já estou Empolgado De pegar Artemis Só pra testar O Milo Clássico E não Testar O Milo Divino O Guilherme Libreuron Mandou aqui Nem dicas Para conseguir Guardar Livros E gemas Não gaste Livros E não gaste Gemas Na verdade A mesma quantidade De livros E gemas Que todos possuem Free to play É a mesma Ninguém pega Mais do que você Ninguém pega Menos Mas de qualquer forma Vou deixar indicado Aqui nos cards O vídeo Onde eu mostro Como é que eu faço Meu gerenciamento De gemas Na minha conta E como eu faço Para gastar Mais de 400 gemas Na minha conta Caso algum de vocês Não tenham visto Esse vídeo Link nos cards E livro Não tem muita mágica Onde der para comprar Free to play É você comprar Via free to play Atualmente O único lugar Que eu não gasto Recursos Para pegar livro De habilidade É na troca limitada Que eu ainda não acho Que vale a pena Só se você tiver Infinitas gemas avançadas Que vale a pena Tipo mais de mil E no mercado Se são itens Aqui também Eu não compro Porque eu acho É muito caro Livro de habilidade Aqui E na torre maligna Que se você abrir Três daqueles baúzinhos Você consegue Fragmento de livro De habilidade Mas está muito caro Pela quantidade De diamantes Que você gasta Tirando isso Eu sempre Tudo que tem Em um lugar Para trocar Sobre o fragmento De livro de habilidade Eu dou prioridade De qualquer forma Eu tenho um guia de drop De livro de habilidade Um pouquinho desatualizado Lá não fala Por exemplo Da arena de honra E do desafio arte Mas tirando esses dois lugares Lá vai te dar Bastante inspirações Para conseguir livro de habilidade Então Estamos chegando nas últimas perguntas Então se você ainda não deu aquela moral Para o canal Não esqueça de deixar o seu like A sua inscrição E se possível compartilhar E me seguir também Nos outros canais No NemCL Onde eu posto corte Das minhas lives Feitas lá na roxinha Que eu também faço Lá de segunda a sexta Live Se você gostaria Se você gostaria de bater papo Ao vivo Comigo Cola lá NemPlaySS Link na descrição Também Vamos para a próxima pergunta King of Game Mandou Nem você acha que deveria ter Um novo sistema Menos desgastante No Jamiel E que permitisse o ban De X personagens Como acontece em campeonatos De outros games Acredito que não Ali é uma modalidade Do Jamiel Ele é feito para ser Daquele jeito Tá certo Se fosse para ter Outras modalidades Seria outros tipos de PVP Tipo temos o PVP melee Temos também os duelos galácticos Duelos sagrados Enfim Cada PVP Com a sua modalidade Poderia ter sim Outros formatos de Jamiel Mas eu acho que é O formato mais competitivo Tudo liberado E ainda por cima Tendo que usar Dezoito personagens Diferentes Isso deixa Um pouquinho mais difícil Ou seja Somente para Top player De Saint Seiya Awakening Mas para mim Está fantástico A forma que é o Jamiel Para jogadores competitivos Realmente competitivos Mas eu gostaria De uma modalidade De duelos sagrados Para uma coisa mais Free to play Nem que tenha Umas recompensas Piores Ou melhores Recompensas do Jamiel E deixa Aquelas recompensas Do Jamiel atual Para essa modalidade De duelos sagrados Que para mim É o lugar mais balanceado Do jogo Mas que infelizmente A GT não dá Tanto valor assim Juarez Neto mandou Nem porque você Não posta outros games Adoro sua pessoa E adorar suas gameplays Em Youtube Sem que você Jogue outros jogos Nas lives Sucesso Ah é uma coisa De estratégia de algoritmo No Youtube Eu terei que fazer Um outro canal Para postar outros games Mas falta tempo Para fazer outro canal Então por isso Que eu não posto Outros games Talvez futuramente Eu possa colocar Algum jogo novo Aqui no gameplay E mantendo nem CL Como um canal De CDZ Mas isso ainda É um projeto Que a médio E curto prazo Eu não pretendo fazer Por enquanto Outros jogos Somente Nas lives Na roxinha Até que eu tenha Tempo sobrando Para me dedicar A algum outro canal Beleza? Mas sim Eu tenho vontade De fazer outros canais De outros games Principalmente de notícias E não voltado Para dicas Mas aproveitando Esse é o gancho Me acompanha lá na live Quem ainda não me acompanha Na live Quem sabe vocês me inspirem Também a fazer Algum outro canal De games Mas é um projeto Ainda que talvez Em 2021 Sei lá Possa sair também Eu tenho bastante vontade De montar Um canal de notícias Ou de opinião Ou de análise Mais ou menos Como o Ataque Crítico Combo Infinito Fazem Para quem acompanha Esses dois canais Que eles falam Muito sobre notícias De lançamento de jogos E opiniões sobre jogos Também Que é uma vibe Que eu curto pra caramba Que antes eu não conseguia fazer Porque eu não tinha um PC Agora eu já tenho um PC E consegui fazer Vamos para a próxima pergunta William Custódio O que você acha Da ordem de lançamento De personagens Exemplo Shijima do UND Acabou de sair E agora teremos Supostamente O milho divino De Soul of Gold Que eu acho Que ainda não é Soul of Gold Não seria mais prático E manteria o hype Das pessoas Esperando o personagem favorito Se houvesse uma ordem De lançamento Quase que seguindo A ordem das casas Dos cavaleiros Não por causa Que ficaria previsível E a previsibilidade Tira o hype O hype é legal Quando você é Surpreendido Fora que eles Alterando também A ordem do lançamento De cavaleiros Eles conseguem Conduzir um meta Tal personagem Ele parece mais atacante Tal personagem Ele parece mais Suporte Então imagina Se tivesse uma penca De personagem Estilo atacante Cinco vezes direto Ia ficar muito chato É legal Quando vem Suporte Atacante Suporte Atacante E o irmão Do William Custódio Diego Custódio Mandou aqui Nem O que você acha Que acontecerá com o jogo Daqui a um tempo Por exemplo Chegará o momento Que acabaram os cavaleiros A serem adicionados E o que você acha Que acontecerá com o jogo Nesse momento E o que será Que irá manter o jogo Vivo nesse momento Cara Isso é uma coisa ainda Que deve demorar anos Que como já disse Em respostas anteriores Vai demorar muito tempo Até que eles lancem Todos os personagens Tipo mais de cinco Seis anos Então a gente só pode Especular mesmo Daqui cinco seis anos Para saber como é Que o jogo estará No momento Isso ainda não é coisa Que a gente tem Que se preocupar Beleza Tanto nós Jogadores Quanto a própria empresa Também Já deve ter um cronograma De anos Para serem lançados No jogo Referente a personagem novo Que a única coisa Que mantém o meta Rodando Beleza Essa foi a última pergunta Que nós tivemos hoje Do Nem Play Responde Se você quiser Mais vídeos De Nem Play Responde Dá uma consultada Aí no canal Que tem mais seis vídeos Inclusive De Nem Play Responde Espero muito Que vocês tenham curtido A barba do vídeo Mas vem que vocês estão ligados Tem esses aí na tela Os indicados Nos cards E nos vemos no próximo vídeo Ou na próxima live Valeu e fui Tchau 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 Tchau